Oi Simone, vamos responder em vídeo. É sério que você vai querer descansar a cabeça no braço que eu tô segurando a câmera? Problema em seu. Ó, ó. Problema em seu. Bude de mão. Pronto, agora fui pro pé. Então, eu não tenho vontade, mas eu vou explicar porquê. Antes de eu morar sozinha, eu sempre morei a vida inteira em casa. Meus pais sempre moraram em casas. E assim que eu fui morar sozinha, eu fui pra um apartamento. Como eu era acostumada a vida inteira morar em casa, eu acabei mudando pra uma casa. O que que acontece? Eu moro sozinha, eu trabalho muito, a maioria de vocês sabem, e eu faço tudo. Então, assim, por exemplo, todo dia eu tenho que limpar o chão da casa, eu odeio o chão sujo. E tem as gatinhas que vão lá na caixinha de areia, passam. Então, assim, quem tem animal, principalmente, tem que ter muita higiene. Não que elas façam coisas erradas, mas pra elas mesmo, né? Então, assim, todo dia eu limpo o chão, todo dia cuido dos animais. E aí eu tenho algumas questões. Por exemplo, morar em casa, eu tenho insegurança por ser sozinha. Aí teria que ser, minha mãe mesmo mora numa casa de condomínio. E aí, depois que eu... O segundo lugar que eu morei, que eu falei, era uma casa dessas de condomínio. Só que assim, gente, igual eu tô aqui na casa da minha mãe porque ela tá viajando, cuidando dos bichos. Gente, quintal e garagem só serve pra sujar, meu. Eu não tenho tempo de ficar limpando. Então, como eu cuido de tudo sozinha, eu prefiro ambientes menores. Aqui mesmo, é tudo telado. Mas ainda assim, tem aquele medo porque, por exemplo, tem uma peste igual a Catarina aqui. Eu tenho que ficar ali olhando porque eu não confio. Mesmo toda essa estrutura, eu não confio que ela vai dar um jeito de tentar escapar. E aí, assim, eu sempre trago elas pra cá pra terem espaço e brincar. Cachorro, eu gostaria muito que andasse e brincasse, mas vocês sabem o trauma que ela tem. Tô trabalhando isso com tratamento, com um adestramento novo aí pra ver se ela se exercita mais. Pão poichinho, pequenininho, corre pela casa. Às vezes eu também ando com ela. E é por isso que eu tenho uma estrutura muito grande de coisas pra gatos. Os nichos, eu tenho duas daquelas árvores arranhadores grandes. Porque elas brincam bastante, estão sempre lá subindo e descendo. Mas aí, é por essa questão. E também assim, na região que eu moro, pra você morar em casa, você tem que ser rico. Não tô exagerando. E aí, se eu fosse morar numa casa, eu teria que morar em localidades mais afastadas. E pra mim não funciona, até por essa falta de tempo, pra eu me deslocar. Às vezes eu tenho que ir pro escritório e tudo mais. Então, eu gosto da vida de apartamento e elas são super adaptadas.